E aí, Camila? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo super bem, super bem. Tudo certo também desse lado? Vivendo de lives, né? O que a gente faz agora? O que a gente faz? Olha para o nosso celular, olhar para o computador e interagir com ele. É isso. Ontem, você acredita que o meu prédio mora num prédio com bastante idoso? E a turma está de boa e eu estou enlouquecida no home office. Do nada, pau e a luz. Aí acabou minha internet toda no meio da call. Daí eu liguei na portaria e falei, ô, amigão, e aí? E ele, ah, ninguém reclamou. A gente precisava fazer uma intenção aqui. E aí, está tipo, amigão, você arrancou meu sangue. Como é que pode desligar a luz? Desligou o disjuntor do prédio? Ah, ninguém reclamou. Meu Deus do céu. Corta o gás da água, mas não corta a luz. Não corte muita gente, exatamente, Lucas. Mas acho que voltamos agora. O Wi-Fi está na pirâmide de Maslow lá embaixo, na necessidade básica já. Não pode mais sair da nossa vida. Totalmente, totalmente. Candice, do que Kant mandou aí, meninas e mulheres. Nós mulheres empreendedoras, Lucas, a gente é muito unida. Você sabia disso, né? A gente, todo mundo se conhece, todo mundo advoga na call. A gente é tudo unida. Muito bom, muito bom, muito bom. Astrolidade, né? É isso, é isso. A turma fala que não, né? Que, ah, não, mulher não sabe. Mentira, mentira. Mulher empreendedora é tudo unida, tudo se defende, tudo se contrata, tem que ser assim. Exato, exato. Perguntaram aqui pra gente sobre o que a gente vai falar. E a gente vai falar, bom, sobre muita coisa, mas especialmente sobre o novo profissional. Então a gente vai tentar mixar até esse público que hoje conhece muito a Camila. Então, Camila, você vem falando com o público jovem aí. E a Triple A, a gente conversa com muita gente que está dentro das empresas, que já está há muitos e muitos anos no mercado de trabalho e talvez não tão nativos digitais como a gente, que com 10 anos, com 15 anos, a gente já começou a estar mais presente na internet que no computador. Quando a gente chegou no mercado de trabalho, que estava muito natural pra gente, né? Perfeito. Tem um termo, né, de um cara que se chama Prensk, que ele usa um termo que é o nativo digital e o imigrante digital. Ele não faz nenhum tipo de juízo de valor, né, entre esses dois termos. Pra ele, não tem um que é melhor, um que é pior. Mas reconhecer alguém que é nativo versus alguém que é imigrante, né, que aprendeu num momento posterior, já tendo que se desfazer de algumas outras crenças, né, é diferente. Então, na minha perspectiva, o termo nativo e o termo imigrante denotam um pouco essa facilidade, né, que a gente tem de navegar por águas digitais. Não quer dizer que um é melhor e que o outro é pior, mas denota alguma coisa. Sim, sim. Exato. Camila, deixa eu pensar no teu currículo aqui. Você fundou a Mastertech, você é skill da Mastertech também, você também fundou a Ponte 21, você é Forbes Third Under Third, você tem TED Talks aí. Eu vi três, eu acho. Deve ter mais. Vi todas, não tenho todas. Ah, olha, não perdi nada. A gente tem aí, você, bom, você é uma, poderia dizer que você é uma ativista, talvez, do empreendedorismo feminino, da inclusão digital, talvez não só da inclusão digital, da fluência digital, né, por isso que vocês fazem na Mastertech, de tornar as pessoas fluentes na linguagem da programação. Mas teve uma coisa bem legal que eu ouvi no seu LinkedIn, que você é uma youth quake. E talvez eu queira que você comece descrevendo o que é esse tal de youth quake e talvez descreva, isso talvez já faça a gente ter um pouquinho da noção do que é essa nova geração e de como a gente entrou, como a gente vê o mercado de trabalho com um novo viés, com um novo olhar. Perfeito. Youth quake foi a palavra do ano de 2018, né? Todo ano o dicionário Oxford elege a palavra do ano. E em 2018 foi youth quake. Então, quando a gente pensa na tradução, né, seria esse terremoto jovem, na minha cabeça, denota muito dessa nova geração que vai me derrubando, que vai fazer um monte de, né, não tem muita clareza, que tem muita sede, e aí não reconhece que vai ter que ralar um pouco, né, se colocar no lugar. Então, essa palavra, pra mim, ela descreve bem esse jovem milênio que tá chegando no mercado de trabalho, né, e que vai, obviamente, ter um poder enorme de criar grandes articulações, principalmente. É uma pessoa muito conectada, é um nativo digital, né, que conseguiu carregar movimentos e encontrar movimentos como nunca antes, né? Quando a gente vê movimentos sociais, eles são reflexos do youth wake que a gente tá vivendo, né? Então, você vê um George Floyd da vida, você vê um hashtag o tanto que a gente tá falando de feminismo, de assédio, isso é muito retrato desse youth wake, né, dessas mudanças significativas. Acho que a sociedade inteira comprou também esse movimento, né, essa força, esse prescor do jovem, que é menos sobre idade e mais sobre esse movimento do novo, né? Vamos abraçar esse movimento novo, então vamos aproveitar pra entudir tudo e começar outra coisa. Então, eu me considero, assim, eu gosto, o termo youth wake, ele ressoou em mim nessa tentativa de não seguir necessariamente os padrões e ganhar uma licença poética de quem sabe reconstruir tudo, sabe? Essa história de licença poética é legal, né? Porque quando a gente começa mais jovem também, é um mix dessa energia que a gente não sabe onde colocar, de enfrentar os problemas do mundo, mas também tem um senso de arrogância com inocência, né? Do tipo, eu consigo também porque eu não sei o tamanho do problema real, né? E acho que você tá há alguns anos na carreira e aí você olha aqueles problemas que você começou a atacar lá atrás e você fala, cara, era muito mais embaixo, o problema era muito maior e daí a gente até muda essa abordagem, né? Mas já entrando no tema de hoje, eu acho que tem a nossa geração, né? A gente tem um muito acesso à informação e eu acho que a gente tem oportunidade. Então, lá atrás, meu pai talvez não tivesse muita opção a não ser engenheiro ou administrador porque o pai dele também já fazia isso e a carreira era muito bem definida. Eu acho que a gente já cresceu vendo Zuckerbergs por aí e com o senso de que era possível você conquistar o mundo, de você impactar o mundo, de você fazer grandes mudanças ainda muito jovem, né? E aí, aliado a isso, essa... Eu não quero usar o termo arrogância, mas, tipo, essa energia, essa vontade de fazer as coisas aparecerem. Sabe o que eu falaria, Lucas? Eu usaria, em vez de arrogância, ontem, numa live que eu estava fazendo. Usaram o termo... Você se acha desobediente? E aí, eu tipo... E aí, o pessoal estava falando o quanto ele achava que essa geração era muito desobediente, só que, se a gente ensinar um desobediente, né? Um desobediente cauteloso, um desobediente com método, essa desobediência é ótima, né? Sim, sim. Exato. É uma questão enorme. Porque é uma transgressão, né? Desobediência é uma boa palavra. Concordo, concordo, concordo. Mas, também, ao mesmo tempo que abre esse mundo de oportunidades, porque a gente abre o Instagram e vê muita gente fazendo muita coisa, tem esse senso de que a gente também pode fazer isso, mas também tem uma pressão gigantesca para essa geração. Total. Que é do tipo, beleza, então, já que todo mundo pode ser o próximo Zuckeberg, vamos lá, gente. Sejam. Sejam. É uma questão de empolga. Exatamente, exatamente. E daí, a gente vê mil outras coisas, do tipo, uma geração onde a doença da nossa geração é a ansiedade, é a depressão. E a gente tem esse mix das gerações anteriores que estão no mercado e tem que lidar com esses novos colaboradores que são nessa nova geração. Como que a gente já começa a olhar tanto para essa pressão do próximo Zuckeberg, da empreendedora do ano, a Forbes, a turn in their turn, e a vida real, sabe? Boa. Bom, estou tentando achar a resposta também, viu? Não achei essa resposta ainda. Se você descobrir, por favor, me liga a minha vida. Tá. Porque não tem essa resposta clara, mas na minha cabeça... Tem um texto muito famoso que viralizou, que era os 20 e poucos anos vão matar uma geração, né? Que é esses 20 e poucos, né? Os 20 e os 30, que agora você tem que falar vários idiomas, você tem que ter viajado, você tem que ter uma empresa, você não sei o quê, né? E você tem que ter o seu milhão de reais antes dos 30 anos a gente provar, né? E ter muito claro o que você quer fazer. A gente cada vez mais sente essa pressão. O que eu tenho... E eu tenho... Acho que tem um pouco de sorte aí, não sei se a palavra é essa, mas eu acabei muito cedo reconhecendo, talvez por programação, tem uma matéria que a gente tem em programação que é a inteligência artificial, né? Que muita gente vem falando. E a gente... E um dos algoritmos chama aprendizado não supervisionado. E eu lembro que aquilo ressoa muito em mim, porque a professora fez um exercício que ela falou assim, tá, como é... Se vocês tiverem que inventar, né? Como é que faz um aprendizado não supervisionado? Eu te dei um monte de altura, como é que você sabe se é de homem ou de mulher? Por onde você começaria? Aí a gente começa a fazer o quê? Ah, eu ia tentar pegar uma outra base. Não, acho que o algoritmo vai tentar tirar a média de todos. Sabe o que o computador faz? Ele chuta. Ele chuta dois pontos e começa a ajustar ele pela distância dos próximos. Até ele achar o momento que ele não precisa mais ajustar tanto porque ele achou o lugar dele. E é mesmo que isso foi tão forte pra mim que eu falei assim, caralho, é isso, né? Tipo, como é que eu posso encarar a minha vida e talvez esses 20 e poucos anos com uma época mais fértil pra eu poder ir testando esses pontos até eu me achar, sabe? E encarar isso como parte de um processo e não como uma pressão eu acho que traz uma sanidade mental, sabe? Óbvio que o entorno ferra a nossa cabeça, né? Porque todo mundo pergunta tipo, e aí, Camila? Esses dias alguém me manda uma... Nossa, Camila, você não ganha um prêmio esse ano? Eu falo assim, eu não tô mais seletiva. Aí eu não quero responder assim, eu tô mais seletiva porque prêmio não paga conta, né? Eu tenho um funcionário pra pagar. E aí a pessoa, ai, nossa, que grossa. Mas olha que louco. a pessoa entender que a métrica de sucesso é você. Ah, você não ganhou nenhum prêmio esse ano. Tipo, é sobre isso. Então, o que eu tenho tentado e eu tive sorte de fazer ciência da computação cedo de conseguir reconhecer que a gente tá numa narrativa de aprendizado não supervisionado. A gente não tá mais falando assim, não. O que o Lucas quer ser, né? Onde o Lucas quer chegar? Eu tenho um chute que é talvez rotular os meus pontos, né? entre masculino e feminino talvez, certo? Como é que a gente pode criar isso, né? Cara, eu não sei como eu vou chegar lá. Então, eu vou começar a chutar, né? E criar um espaço, né? De teste. E aí eu fui encontrando as coisas que mexeram mais comigo. Então, social é um espaço que pra mim é... Cara, não tem como desassociar. É um negociável. Corporativo? Massa, gostei. Não, vamos pra lá também. Mas como é que a gente ajusta, né? Através de um algoritmo não supervisionado da nossa vida esses pontos, sabe? Isso me traz um pouco de palma. Tá, que ótimo. Agora, todo mundo que tá aqui vão pesquisar sobre algoritmo não supervisionado. Isso, aprendendo a gente também de novo, pessoal. E pra facilitar muito a vida de vocês. E você teve... Você teve a chance aí pelo que eu entendi da sua história de estar no Vale do Silício, né? Sim. Bom, quero que você conte o que você viu lá porque a gente fala bastante sobre isso aqui também, tá? Do quanto a gente tem problemas reais e a gente vive um mundo encantado do Vale do Silício e quer trazer a super inovação que a SpaceX fez isso e agora a Apple tá lançando não sei o quê e a gente quer aplicar na nossa realidade que tem milhões de outras burocracias, é um time completamente diferente, são pessoas completamente diferentes e uma bolha completamente diferente. Como que foi a sua experiência de estar vivendo pra lá e voltar pro Brasil entendendo qual era teu papel? Boa. Assim, primeiro que é transformador, assim, foi muito... E eu fui muito jovem, né? Eu fui pra... Eu terminei a graduação, tava engatilhada meio numa estrada, recebi um convite pra ir ficar um tempo no Google, fazer um estágio no Google, no meio do Vale do Silício, no Google, do lado do lugar que era o sonho da minha vida, né? Trabalhar que era a NASA e eu, tipo, cara, eu agarrei, assim, com unhas e dentes, você sabe? Mas pra mim, foi um divisor de águas porque eu reconheci que a minha vida não tava ali. Então, foi de novo, foi um chute que eu tive a sorte de poder testar na vida, mas que eu reconheci que, tipo, cara, eu curto isso aqui, foi life changing, assim, foi a experiência da minha vida, mas eu não me vinculo com esses problemas, não é isso que eu quero fazer, assim, não é isso que eu vou fazer a Camila acordar todo dia. Era decisão fácil, se eu te disser que não? Nossa. Então, enfim, tem dia que eu acordo e falo assim, porra. Será? Eu tava dando um dólar e ia tá lá, ia, puta. Seis reais dólares. É, sabe? E talvez tenha uma vida um pouco mais de book, assim, mais aprovada pela família, até, enfim. Como é que a gente consegue olhar praquilo como um celeiro? E pra mim foi isso, assim, lá eu reconheci o poder de você criar uma rede, o poder de você não querer só pegar, você ter que dar pra comunidade também. Então, como é que você nutre, né, esse networking de fato relevante, sabe? Não é só conversa. Como é que eu gero valor pra todo mundo? Como é que eu dou o... É, eu dou o ownership daquele assunto pra pessoa que eu confio. Como é que você pede esse ownership das suas falas? Eu acho que eu aprendi muito. Não, eu era muito jovem na época, eu não tava com essa cabeça, eu não tinha tanta clareza, eu acho, mas eu vi o que eu queria e o que eu não queria, sabe? Eu vi o bom e o mau exemplo junto na mesma oportunidade. Então, pra mim foi muito mais fácil equilibrar. Então, eu vi esse extremo do empreendedor estereótipo unicórnio que soltava dez palavras em inglês, caque e não sei o que, bababá, e que, né, mais sobre a persona empreendedor do que gerar um valor real, né? Tanto que na época nem se falava tanto do lance da zebra. Você conhece essa parada da zebra e do unicórnio, né? Mas conta pra gente aí também, pra quem tá acompanhando a gente. Como é que é o bicho? Lá no... Lá no... Vale do Silício, todo mundo quer ser unicórnio. E a gente também, não vou negar. Denderam pra gente que esse era o sucesso de uma startup vinha de você ser um unicórnio, ou seja, você ser avaliada em um bi de dólar, você virava um unicórnio. Só que pra você fazer isso, muitas vezes, você tinha que passar por cima de algumas coisas, porque não basta virar um unicórnio. Você tinha que virar um unicórnio rápido. Ou seja, você tinha que atropelar umas paradas, tinha que, né, pedir muito, queimar muito dinheiro. Enfim. Aí tiveram uns casos meio polêmicos, tem dois famosos que a Teranos e o WeWork que são recentes, vai, tem um documentário inclusive muito bom pra quem quiser dar Teranos na HBO, que conta um pouco a história, né, o Adam, que era o estereótipo do CEO Rockstar, começaram a falar, eita, esse negócio aí não tá fechando essa conta. Será que é sobre isso? E aí um movimento que nasceu em Nova York que começou a, Zebras United, escreveu um manifesto defendendo que ninguém queria ser unicórnio, porque o unicórnio não existe. O unicórnio vomita arco-íris e não era sobre isso. Que na verdade elas queriam ser zebras, chamam a atenção muito, certo? Porque, pô, negócio rajadinho, aparece uma zebra aqui, você vai falar, caraca. mas que é real, que você consegue estudar, que tem lastro, sabe? Então, eu me identifico muito com essa cultura. E quando eu fui pro Vale, não tinham esses nomes bonitos ainda, né? 2013, não é que não tinha, mas em 2013, aqui no Brasil, tava muito engatinhando, não era uma opção, assim, a Camila de 21 anos não era uma opção empreender, assim, não era tão hype. E aí, quando eu fui pra lá e vi esse mundo efervescente, eu voltei e falei assim, tá, eu não quero ser isso, mas eu posso ser isso. Então, acho que foi lá que caiu a minha ficha que dava pra fazer alguma coisa, sabe? Que educação, que diversidade, que data literacy, que digital literacy, não precisavam ser meu beside project, sabe? Não precisavam ser o meu hobby, podiam ser um negócio. Então, foi lá que minha ficha caiu. Então, eu devo muito pra essa experiência, devo muito pro Google. Viver essa experiência muito cedo e de início, acho que atalhou um caminho, sabe? De viver na Unicorlândia. Na Unicorlândia. E daí, bom, beleza. E você viveu tudo isso, imagina o tamanho do aprendizado em pouco tempo. Mas aí, você voltou pro Brasil e aí, depois, não sei de quantos anos que nasce a Ponte 21, nasce a Mastertech. E a Mastertech, eu sei que também, com o Novo também, a gente montou a Profissas, que também tinha uma proposta de uma escola. Eu lembro que a gente passava por dilemas, tipo, mas a gente é uma escola, mas não é uma escola, mas o que a gente quer ensinar, a gente é uma plataforma. E daí, você pega um monte de nome lá de fora, porque você quer adaptar e ser algo disruptivo, transgressor. você tem que ser tudo isso junto e às vezes você acaba perdido num limbo que você não é nada. Isso. E eu sei que você passou e quero que você conte um pouquinho dessa maturidade, de como surgiram esses dois negócios. Eu sei que você deu mais ênfase em um depois, mas dessa maturidade de construção também, com o que você abraçou como teu propósito, sabe? A Ponte 21 foi o nosso primeiro investidor da Mastertech, né? O que eu quero dizer? A gente sempre olhou com muito cuidado esse lance de investimento. Antes, sabe? Era o caminho natural, mas a Ponte 21 foi quem financiou a gente. Então, a gente criou um modelo, um framework de desenvolvimento de ideias na Ponte 21 de oito semanas, onde a gente tirava uma ideia da ideia e transformava num MVP. que na época, hoje, você olha, tem várias que fazem isso, mas na época foi muito... Nossa, eles fazem design sprint, eles fazem sete, antes de ter um hype. Isso já... Lá se vão cinco anos. E a gente conseguiu muito rápido crescer. Mas como a gente foi crescendo, o dilema do empreendedor é parar de pé, né? Então, a gente cresceu meio sem escolher muito. Quando a gente viu, a gente tinha virado uma software house, assim. Tipo, a gente tinha dilemas de uma software house. A gente não tinha... A gente tinha se distanciado muito do nosso sonho, que era ensinar tecnologia, né? E aquilo tava se tornando tipo, ganhar pão pra gente bancar os funcionários. E a gente tava, tipo... Eu olhava pra frente e falava assim, cara, eu não quero ser dona de uma software house. Eu quero me ensinar as pessoas, tipo... A gente se descolou muito. E aí, na época, o meu sócio, a gente sentou e conversou. Tipo, cara, a gente... E aí? Não vai ter um momento perfeito pra gente montar a escola. Ou a gente monta agora, ou a gente vai ficar adiando. E aí, foi meio nisso, assim. A gente colocou... Vamos fazer o MVP do que seria esse curso? E aí, nasce Mastertech no meio da crise de 2016. A gente foi em janeiro. Na segunda semana, a gente tava na Globo, no Jornal da Globo. Eu lembro que eu mandei um e-mail pra empresa de tecnologia, tipo, com a ideia. Duas empresas entraram financiando. E aí, a gente, tipo... O quê? Então, peraí. Então, porra, eu não me senti que não sabia nada. Na minha cabeça, eu tava fazendo criação de currículo pra mercado vocacional, que era o que eu sempre... que eu fiz no Tecnovei, tinha outros projetos, que era o meu sonho. Mas não tinha clareza que a gente tava criando o primeiro bootcamp de programação do país. E aí, quando a Globo chega e fala assim, tipo, oi! Ai, que legal, né? Bootcamp. A gente, claro! Bootcamp. Sim! Aí ela, ai, quais são os próximos cursos, né? O site, a gente... Claro! O site! Claro! Próximo às turmas, é muito óbvio. E aí, a gente meio que foi fazendo junto, sabe? Tanto que, de novo, deu a mesma pendenda da ponte, assim. Que foi, inclusive, quando o Felipe saiu da sociedade, assim. E aí, quando a gente parou e falou assim, cara, mas era isso mesmo? Então, eu acho que é comum, sabe, Lucas? Tem um gráfico, né? Uma planta da Gartner que eles chamam de hype cycle. Que eles falam que tudo, tecnologia, negócios, envolvem um ciclo do hype. Que é você descobre o negócio e fala, caralho, é muito boa essa ideia. Aí você vai no lápis e fala assim, isso vai resolver o meio todo. Aí você vai pro TBO, 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 TBO. Até o momento, você chega num limbo, que é o vale da desilusão. Então, assim, cara, não era nada disso que eu queria. Aí você começa a pegar a rampa da produtividade. Exato. O que eu acho que na minha cabeça é o que falta um pouco pra esse jovem profissional, sabe? A gente que é empreendedor, a gente acelera um pouco esse nosso hype cycle, sabe? Por quê? A gente tem que fazer o negócio virar. Então, você chega na expectativa muito rápido, já começa a ficar óbvio, até que você acha o seu ser, sabe? Mas na vida profissional, os ciclos são malentos, né? Então, eu fico um tempão de treininha, um tempão, um tempão. Até você descobrir o que você quer fazer, às vezes demora um pouco. Mas olhar pra sua vida como um hype cycle, na minha cabeça, ajuda muito, sabe? A se enquadrar. Essa analogia é muito legal. Vou fazer esse exercício com a minha vida, inclusive. E é parecido também, hoje a gente fala com muitas empresas aqui que estão passando por um processo de inovação, né? Então, do tipo, de repente, se tornou exigência que você agora passe por transformação digital e inovação, o que sim, é muito importante. Mas é do tipo, beleza, estou na onda da hype, isso vai resolver todos os meus problemas. E daí, quando você vê que você está implantando squad, sprint, está todo mundo ali do tipo, beleza, o que é isso? Funciona ou não funciona? E quando você vê, você está num caos, sabe? E é claro que é um filtro até depois você ver o que você realmente está implantando. Sim. Mas eu queria, eu queria começar a entrar em outro ponto porque o Instagram chega uma hora que ele acaba com a gente aqui, ele é terminando. Há uma hora, é, ele derruba. Mas a gente tem, entrando nessa diferença, antes da gente entrar nos seus projetos, inclusive relacionados ao empreendedorismo feminino, não só o empreendedorismo, mas eu acho que a colocação no mercado, a gente tem, teve uma queda muito, uma quebra muito clara entre gerações em relação a comportamentos do século XX e XXI, né? Então, quem começou no século XXI já com acesso à internet, a gente já naturalmente começa a entender um mundo um pouquinho mais abundante, um mundo mais colaborativo, um mundo mais em comunidade, um mundo mais em processos, em ciclos mais rápidos, tanto de aprendizado, quanto de mudança. e tem um choque muito claro para quem hoje está vindo desse novo mundo com uma cabeça de inovação, uma cabeça de startups, uma cabeça até que com possibilidade, com o viés do que pode acontecer e dos gestores antigos, das empresas antigas. Na tua relação e você que, bom, imagino a quantidade de profissionais que vocês já não formaram tanto em programação quanto levando a inovação aí, imagino que sejam milhares, o que você vê de distinção, de diferença entre essas duas gerações e o que uma tem tanto para aprender com a outra? Boa, boa. Já passaram pela nossa mão mais de 15 mil jovens, né? Empresas foram mais de 150, então, quando a gente olha para esse aglomerado, eu acho que todos têm uma perspectiva de aceitar que esse novo passo vai ter que ser dado em grupo, sabe? Acho que muita gente idealiza muito ainda a jornada do herói, do ah, eu vou ser o inovador, é sobre eu ou ser o inovador. Cara, normalmente é sobre um processo que envolve dor, sofrimento, envolve intencionalidade, então, eu acho que ambas as gerações sofrem um pouco de ter que cair a ficha que eles são mais vulneráveis, eles vão ter que se colocar em uma posição mais vulnerável porque você não vai conseguir fazer isso sozinho. Então, isso dói por dois lados. O que eu acho que diferencia um pouco essas gerações, né? Tem um livro da Carol Dweck que chama Mindset, que é bem citado, né? E pra mim, ele é muito, quando você olha como ele vai falar, o jovem, ele já nasceu numa sociedade perconectada, ele já nasceu reconhecendo que ele não vai saber muita coisa, mas ele tem internet a seu favor. Então, ele consegue consumir seis anos de estudo em quatro ou cinco posts. Certo? Então, ele lida muito melhor com essa incerteza de não saber tudo que está acontecendo, mas saber que no último caso está ali, né? A gente chama isso de conectivismo, né? A gente não. George Simmons. Chama isso de conectivismo. Eu posso não saber o que é, mas eu sei com quem falar e eu sei onde está. Isso me dá um poder quase de super-herói. Pode ressoar como um ego, eu posso ficar meio too much, mas isso me traz calma para tolerar a incerteza, tá? Isso eu acho que a principal característica é uma ótima característica do jovem. Lidar com essa incerteza é muito mais tranquilo para o jovem, sabe? Ele aprendeu a lidar com isso, a navegar por esses mares. Ótimo. Qual que eu acho que é a principal característica do bom, do profissional da geração X, tá? Que é provavelmente a idade dos nossos pais, a idade dos líderes, da gerência e da diretoria, quer dizer, que estão nas empresas. Ele já sacou que o mundo, que a história não perdoa. O que isso quer dizer? Indexação e conhecimento são coisas completamente diferentes. Ele sacou e quando ele saca isso, ele reconhece a fortaleza dele, que legal, aquele guri, ele lida muito bem com a incerteza, ele dá um choque, mas na hora que o negócio aperta, é sobre os conhecimentos e sobre a experiência que ele tem e não só sobre uma indexação de onde estão as coisas. Quando uma dupla consegue trabalhar junto, quando a gente consegue trocar e achar um equilíbrio entre quais são as coisas que eu vou estudar. Então, por exemplo, eu hoje me dedico muito a não só indexar conhecimento de tecnologia, mas a conhecer. Por isso, muita gente pergunta assim, Camila, por que você está no doutorado? Você é demente? Por que você está fazendo isso com você enquanto você estava na minha empresa? Na minha cabeça, tem muito a ver com isso. A empresa me ajuda a indexar muita coisa, não é muita coisa, mas criar bases fundamentais de conhecimento, entender de estatística, entender de algoritmos, o doutorado me dá essa pressão, porque eu tentei sem educação formal e eu fui incapaz. Eu acho lindo quem consegue, mas eu, tipo, sei lá onde foi para o meu tempo. Eu, sei lá, gastei em comida. Então, eu me forço um pouco a ter esses espaços onde indexação não é suficiente. Se você for para um debate, no doutorado, fazer uma prova de aprendizado estatístico, que foi a última que eu me ferrei, só com indexação, abraço, rodou, amigão, vai tomar um não, vai tomar, vai virar, vai sofrer, vai ser ruim para você, ainda mais se for na poli, onde, enfim, comportamentos são licenciados. Só que se você souber um espaço para criar conhecimento, Lucas, você, assim, eu tento, eu me forço todo dia a equilibrar esses dois mundos, sabe? O quanto eu estou me deixando só levar pela indexação e o quanto eu estou me deixando levar só por ter muito conhecimento fundamental e não conseguir entregar nada com isso. Então, para mim, a geração, os milênios e a geração X sabem usar muito bem cada um desses e isso traz características para eles. Mas quando ele entende que o meio do caminho cria um profissional muito bom, muito antifrágil, é aí que eu acho que a gente começa a ter vantagens. Nossa, você falou tanta coisa legal e que eu quero mergulhar em mais umas seis sub-temáticas dessas, mas eu vou me controlar, vou me segurar para uma próxima. Beleza, a gente está falando de X e Y aqui e a gente tem uma geração que criou e está explorando e fazendo crescer o TikTok, por exemplo, que para mim eu sou, nossa, eu sou a Wade. Então, eu já passei, já estou velha. É, eu estou velha já. Exatamente, eu não entendo, eu fico perdido ali, sabe? E daí eu vejo algumas outras características comportamentais nisso, assim, do tipo, para as minhas irmãs que estão quase com 18 agora, elas, bom, elas cresceram com o smartphone na mão, para mim não era tão natural, elas têm uma relação com a câmera, que do tipo, se na minha formação o pessoal falava assim, é, você tem que aprender a se comunicar e era uma skill que você realmente diria desenvolver, hoje eu já falo, tipo, aprenda a se comunicar com uma câmera, porque é um outro mundo, é um outro diálogo, é um outro formato. E eu faço as minhas questões de como esse novo público vai chegar no mercado, sabe? Porque se a gente virou um nativo digital, eles nasceram com um nativo do touch screen e do smartphone, sabe? Ah, com certeza, assim, eu não sei onde vai parar, viu? E é muito louco como cada vez está mais jovem, eu tenho um primo que tem um TikTok e ontem a minha irmã postou, ela falou assim, eu acho que tem uma regra limite, se você tem mais do que 16 já vai ser muito difícil para você vender o TikTok, eu desisti. É muito difícil. Porque sou fragulizada, tipo, eu tenho um primo, eu não sei quantos anos tem o Rafa, mas eu acho que é uns 5, 6, e ele faz TikToks assim, ele mesmo faz, ele põe o celular, para, pausa, volta, usa o filtro, e fala, gente, como pode uma criança de 6 anos produzir um vídeo desse lá do Kamekameha? Ontem ele postou um lá que ele estava meio de Dragon Ball. Caraca, olha que louco, a capacidade de produzir conteúdo de um guri de 100 anos. Então, eu não sei onde isso vai parar, eu não sei como é que a gente vai cercear isso, porque eu tenho um pouco de medo de perder esse mapeamento, sabe, Lucas? Por que que, por exemplo, a gente não lida tão bem com a câmera? Porque eu tenho plena convicção que quando eu estava conversando com você fora da câmera, a gente ia criar os nossos combinados entre a gente e aquilo ia falar, aqui, isso vai ser gravado. Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar. As pessoas vão ver, as pessoas vão enviar isso para outras pessoas. então, não é uma conversa com a câmera e o Lucas, entendeu? Exato, exato. Porque esse mapeamento e nós, a turma que está fazendo está entre os 25 e os 30, foi a última geração que pegou esse mapeamento. Eu tive internet discada, eu não tinha celular 24... Eu lembro que eu ganhei meu celular no aniversário de 15 anos e era um troço caro, então entrou numa caixa, eu lembro até hoje, assim, tipo, o celular. Então, a gente tem esse mapeamento do que a vida é sem e do que a vida é com. Como é que vai ser essa geração que não teve o não? Que já não tem... Que está sempre conectada, como é que vai ser? Então, acho que a gente está colhendo os frutos agora. Eu tenho muito medo do resultado que isso pode dar, assim. Revenge porn, para mim, eu tive uma briga uma vez online, uma briga não, mas acho que eu me expressei mal, que é, revenge porn é quando você manda foto íntima, né? O tal dos nudes. E aí eu tenho uma super... Não, temos que ensinar as crianças e não sei o que. E para mim, não é sobre você ensinar sexualidade para as crianças, Lucas. É você ensinar que, olha, você manda uma foto por um meio digital, é igual você pegar essa foto, tirar a xerox numa gráfica que alguém ia ter que olhar você fazendo isso e sair de ser um milhão no poste e é pra não ver você fazendo isso. Só que o guria, a guria, que não passaram por isso, que não tiveram esse momento offline, que não tiveram, que nunca ir numa gráfica tirar a xerox da Barça para grampear, copiar na folha ao máximo e pegar a professora, ela não entende isso, ela cria um fake e compartilha, porque ela não existe esse mapeamento. Então, eu tenho um pouco de medo do resultado final que essa falta de mapeamento vai causar, sabe? Muito medo. E tem aquela questão de ser nativo digital não significa entender o digital, não significa saber navegar nesse digital, né? Especialmente porque nós temos um... A gente pode fazer essas distinções entre mundo velho e mundo novo, mas na verdade é um mundo só, né? Você tem que permear entre tudo, né? É isso. Muito louco. Eu não sei o que vai dar, sinceramente. Eu também não sei, sou curioso, estaremos aqui para ver e estou louco para ser o tio conservador em breve, falando assim, não, isso aí não pode. Brincadeira, o filme policio muito para não cair nisso, porque realmente são comportamentos diferentes. E quero entrar em outro ponto, Camila, que é a questão das mulheres, né? Então, você abraçou uma causa que realmente eram as mulheres na programação. Então, se não me engano, você começou com o blog mesmo antes da Mastertech, mesmo antes da Ponte 21. Sim. E acho que isso também te deu base, te deu conexão para até ser quem você é hoje, sabe? Sim. E a gente já vê uma ascensão nos últimos anos em relação a essa ascensão das mulheres no mercado de trabalho. Você vê mais mulheres na programação, mas quando você olha os números ainda é muito pouco, né? Sim. Qual o papel da Mastertech, o seu papel em relação a essa inclusão? E daí eu quero permitir que a gente fale sobre mulheres, mas também que a gente fale sobre um pouquinho mais de diversidade, né? Porque são muitas bolhas que a gente tem que ver, são muitos viés que a gente tem que observar. Show. Como que você está variando tudo isso hoje? Show. Eu acho que a gente teve um ganho qualitativo enorme, Lucas, assim. Tipo, eu fico feliz de ver empresas pontuando que estão querendo contratar mulheres, fazendo programas de diversidade, né? Nem vou fazer juiz de valor se é da boca para fora, se é estratégia de marketing, não estou ligando, tá? Mas eu acho que o ganho qualitativo foi enorme. O que agora a gente tem que olhar e eu acho que é o papel da Macetech é como é que a gente tem o salto quantitativo. O que isso quer dizer? Como é que eu começo a colher frutos? Como é que eu não fico só enxugando gelo? Porque eu recebo e-mail todo dia pedindo indicação de programadora. O qualitativo a gente já ganhou. A pessoa já sacou, tipo, cara, eu preciso de diversidade para inovar. Não adianta ficar procurando nos mesmos lugares senão eu vou ter o mesmo resultado. Então, o qualitativo eu acho que a gente avançou muito. Se você ainda pensa diferente disso, você está para trás. Fica esperto. Por quê? O qualitativo eu acho que já foi. Agora, o quantitativo a gente ainda está penando. Eu ainda não consegui, e o Macetech tem se dedicado bastante, mas eu ainda não consegui fazer esse viés de gênero não impactar na escolha da profissão dessa guria, por exemplo. Eu ainda tenho um mundo bombardeando ela. Eu ainda tenho uma sociedade organizada para falar que ela é melhor de humanas do que de exatas, por exemplo. isso começa muito cedo. Então, acho que agora o desafio da Mastertech é ter ganhos quantitativos. É como é que eu gero valor com a entrada dessa mulher no mercado de trabalho. Então, como é que eu entro numa penitenciária feminina que nem eu te contei e ensino detentas que potencialmente reincidiriam no crime por não ter, não conseguir achar um espaço na sociedade, não achar um emprego, e aí ela não vai reincindir porque eu pego um mercado extremamente aquecido de tecnologia que está contratando muito, que paga bem e que ela vai conseguir sair desse, virar essa chave. Isso, apesar da quantidade não ser muito alta, eu não conseguir, né, formar milhares de reeducandas, pô, o valor social de uma mulher não reincidir, conseguir nutrir a comunidade dela, pô, isso não tem preço. Então, a dedicação da Massa Tech hoje é ter esse ganho quantitativo, assim, como é que eu expando impacto, como é que eu expando capitalidade, como é que eu expando, sabe? Essa é a nossa missão hoje, que eu acho que também é o movimento que a gente está vivendo agora. Me Too, por exemplo. Me Too ganhou um ganho qualitativo enorme, um movimento das hashtags lá de denúncia de assédio sexual no mercado de entretenimento. Cara, todo mundo lá, tem livro, tem estudo, tem, tipo, muita coisa. Qualitativo. Como é que eu tenho certeza absoluta agora que as mulheres estão ganhando igual, que não tem mais novos casos? Então, acho que é isso que a gente está tentando agora, sabe? Como é que a gente consegue ter ganhos quantitativos, sociais ou numéricos, para a entrada dessas meninas? A gente tem, acho que depois de 10 anos trabalhando com isso, eu fico muito feliz de olhar que as nossas turmas, a gente está muito cuidada com comunicação, com tudo isso, então as nossas turmas são majoritariamente femininas. A gente está começando uma turma de programação, programadores com 31 alunos, 24 são mulheres, e não é um curso para o mesmo, não são mulheres. Mas o fato de a gente comunicar, o fato de ter, obviamente, uma senhor mulher, o fato de a gente estar criando essa narrativa de que é diverso, a cara da Mastertech é diversa. E como é que eu consigo criar, por exemplo, Lucas, uma narrativa interna que reverbere lá para fora e eu consigo incluir todo mundo, e eu consigo fazer um design universal de aprendizagem de programação, sabe? Então, a gente pontua muito todas essas diversidades, então, orientação sexual, raça, gênero, pessoas com deficiência, a gente tem todo mundo representado no nosso time e sempre vai ser assim, sabe? É nada de nós sem nós, que é o lema das pessoas com deficiência, né? Como é que a gente traz isso para o time para que isso reverbere na minha turma lá na conta de alunos, sabe? Sim, e a cultura de vocês impacta claramente na cultura dos alunos, né? Totalmente. E, beleza, então, eu estou até entendendo a importância disso, assim, e tentando levar isso para quem está acompanhando a gente. Então, a gente tem, a gente sabe que quando a gente vai para o mundo executivo, inclusive, a gente tem público marginalmente masculino. Sim. esse padrão de homem, branco, hétero, ele é um padrão e daí quando a gente está falando disso, a gente está olhando para número, a gente não está olhando para como a gente se sente em relação a isso. Mas a gente já vê e daí quando a gente fala isso, a gente olha, inclusive lá para fora, em relação à inovação, em relação a essas startups, o quanto do tipo grandes startups, inclusive nos Estados Unidos, elas foram criadas por 20 anos, por israelenses, por brasileiros que estão lá. E daí eu estou falando, é claro, aqui de relações culturais diferentes, mas a gente tem relações culturais aqui dentro também das pessoas da minha cidade. Mesma coisa. e por que que um gestor hoje pode, não só pode, mas deve começar a olhar para a diversidade quando ele está pensando em inovação, quando ele está pensando em transformação e até, digo mais, quando ele está pensando em continuar competitivo no mercado para durar mais 10 anos, sabe? Isso, boa. Eu brinco que tem a resposta namastê e a resposta capitalista. a resposta namastê é, cara, inovação nasce de ficção, que é conflito positivo. Se você tiver gente igual que foi para a mesma faculdade, que fez o mesmo caminho, vai ter conflito da ONG. Não vai. Porque as pessoas pensam igual, como é que você pode querer que aquele grupo que é todo igualzinho faça um negócio descolado e diferente? Não vai vir. Essa é a resposta namastê, para você ter noção do quanto a outra capitalista, tá? Que é? Essa é a mais namastê. Como é que você pode querer um resultado diferente apostando num negócio muito homogêneo que nunca vai ter conflito? Certo? Qual que é a resposta capitalista? É, amigão, se você conseguir provar para mim que dá para sustentar uma empresa do ponto de vista tecnológico e de capacidade olhando só para metade do planeta, vai com Deus. Fica com o domino branco, pode ser isso, vai gostar disso para mim, sabe? Tipo, na minha cabeça a conta não fecha. Tipo, cara, é meio bobo você querer contar com só metade das pessoas. Na minha cabeça tem uma... É capitalismo, assim. Se você entende que volume vai causar, né, um impacto positivo em você achar os melhores talentos, por que contar só com metade? Na minha cabeça essa conta não fecha, principalmente em tecnologia, tá? Você olha o trampo que é, não sei como é que é aí na True Boy, mas o trampo que é contratar alguém de tecnologia. É uma invadiação, assim, generalidade, aí você pede para o outro, pede para um, é tipo difícil. Você contar com só metade dessa turma que você quer o estereótipo, eu acho que é pouco competitivo, sabe? Perfeito, perfeito. olhar para o todo vai te dar muito mais oportunidade de achar alguém bom, então a resposta capitalista é um pouco mais agressiva, mas eu acho que ela é coerente, assim, se você conseguir, siga fazendo, siga sendo feliz, eu não vou ficar com você não, já foi o meu tempo militante, assim, eu sou militante, mas já foi o meu tema politizado, Lucas, para quem estudou na USP, a gente tem a nossa fase feminista, politizada, esquerda, não mudei assim drasticamente, mas você começa a reconhecer que é uma questão de tempo, entendeu? Que uma vez você está exposto, você vai, ainda mais agora que o tempo encurtou, porque a gente está vivendo mudanças exponenciais, eu acho que uma hora cai a ficha para todo mundo, que bom que você não precisasse ser levado pela maré, sabe? Você puxar esse barato, mas vai dar sua decisão. Sim, 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 eu acho que é um processo também de mudança, assim como várias outras que a gente tem passados, então a gente fala de mudança tecnológica como se fosse só mudança tecnológica, mudança comportamental, mudança de inclusão, mudança na educação. Quando eu estava na minha pós de negócios digitais, eu lembro do André Passamani, ele tinha recém montado uma agência em São Paulo onde ele estava desenhando Google, Netflix, Coca-Cola, uns clientes muito grandes e ele falou como que eu comunico para esse novo público sendo o meu padrão, sabe? Ele falou, eu quero da minha agência, eu quero branco, eu quero negro, eu quero asiático, eu quero homem, mulher, eu quero trans, porque eu preciso desse mix, eu preciso dessa diversidade, sabe? E tem um outro ponto que era, tipo, que isso é educação, os Estados Unidos, quando eu estava naquele estigma do Science, Technology, Engineering, Mathematics, crescidas, sabe? Já tinha esse questionamento do QI, se a gente está procurando gente de QI alto e a gente só deixa essa mesma pequena casca entrar em Harvard, quanto a gente não está perdendo no resto do mundo, na Índia, na África, no Brasil, nos padrões que a gente está trazendo, sabe? Então, eu acho que depois que você entende isso mais profundamente, é o mínimo de noção que você fala, cara, é óbvio que eu preciso de diversidade aqui dentro. É, é isso, é isso, ótimo. A Silvia estava pedindo aqui já uma live dois, então ela falou de uma outra live com a Camila e, e assim, eu estou agora, a gente tem mais dez minutinhos e eu estou com as perguntas que fizeram para a gente, então agora eu vou sair aqui do que eu trouxe. Uma pergunta legal do Pedro Paulo da Oliveira, que ele deixou para a gente aqui, a falta de comprometimento atrapalha os jovens que focam somente nas ideias disruptivas? Eu acho que é algo que a gente comentou lá no começo sobre essa ideia de talvez a gente ter ciclos mais rápidos, mudanças mais rápidas e que talvez pode ser olhado por outras gerações. Mas ele perguntou da falta de foco? Ele falou sobre falta de comprometimento e eu queria... Comprometimento, tá. Exatamente. Eu não nego assim que... Mas é que eu acho que o comprometimento está meio ressignificado. Por exemplo, eu lembro até hoje que eu estava tendo uma discussão com o pai de uma funcionária que era tipo chefão, presida e tal. E aí ela tinha tomado a decisão de que ela sairia da Mastertech e que ela queria ir para o mundo de sustentabilidade. E o pai dela virou para mim e falou assim, Camila, ela me contou, a gente se encontrou no evento da Alexandre, num outro negócio. Ela disse, ah, eu estava lá para te conhecer pessoalmente e tal. Porque eu não acreditei quando ela me contou que você super apoiou ela. Tipo, eu não entendi. Ela está fazendo a missão da sua empresa e você ficou ótimo. Tipo, eu queria conversar com você. Então assim, bom, a gente enquanto escola, a gente leva isso muito a sério. É tipo, cara, não é sobre comprometimento, mas eu quero você enquanto você quiser estar aqui. Não me quer. Exato, exato. Eu quero que você vá e vá ser feliz e conte comigo. Porque não é sobre um trabalho amarrado numa cabeça de força. Concordo. A gente se ferra porque, meio nao pé assim, se ferra. Cansamos de... E eu brinco que eu sou tão boazinha, tão boazinha, isso não é bom, tá? Porque toda vez que eu vou demitir alguém, as poucas vezes que eu demitir, a pessoa vai falar, ai, já estava esperando. E aí eu falo assim, pô, isso aí não me falou, né? Há quanto tempo você estava esperando? Em geral, em geral, isso acontece. Então, eu acho que não é comprometimento, sabe, Lucas? Eu acho que é uma nova, essa nova geração está experimentando e você tem que estar disposto a potencialmente trabalhar por projeto com essa nova geração, por exemplo. Perfeito, perfeito. E não necessariamente trancar ela num mundo de responsabilidades e é, cara, você está com esse projeto, depois com esse, depois com esse, depois com esse, depois com esse, depois com esse. Cobrar esse comprometimento padrão inventado pelos nossos pais, essa estabilidade inventada pelos nossos pais, aí eu acho que você vai perder mesmo. Que é tipo, minha mãe me mandando até hoje concurso do banco. Tipo, ai, você é tão inteligente, filha. Então, legal, mas não vai dar, mano, sério. Perfeito. É um comprometimento com base em quê, né? Qual que é essa definição de comprometimento? Eu não vejo, eu não acho, eu acho que a gente está usando a régua antiga, sabe? Concordo. Acho que está muito bem respondido e pergunta da Carla Costa Bezeba. Vai. Que é, como que a gente reduz o gap e o o gap de desemprego na área de tecnologia, assim. Então, acho que aqui ela estava falando entre o gap também homem e mulher. Comferta e demanda, né? Isso. tendo mais mastertechs, assim, na minha cabeça, a gente não tem muito uma conta fácil, assim, acho que ninguém acertou ainda, porque isso tudo é um negócio, é uma parada difícil, né? A gente vive um dilema aí, porque... O cara está me corrigindo. Como é que a gente... Nem foi pergunta. Existe um gap, né, Carla? É isso? Existe um gap. Como é que a gente pode usar disso uma oportunidade? A mastertech vem hackeando isso para a gente colocar diversidade no mercado. Então, já que tem um espaço, vamos colocar gente que vai mudar de vida, entendeu? A gente teve um projeto chamado Estação HAC, que ainda existe, mas que a gente sustentou por dois meses o pilar profissionalizante, né? E lá, a gente tem histórias, assim, de gente que estava envolvida com droga, que a mãe já não sabia mais o que fazer, começou a programar, descobriu e, tipo, hoje trabalha num banco. Sim. E hoje vive a vida, assim, manda mensagem e, tipo, vai nos mesmos eventos que a gente. Tipo, mano, olha que louco isso. A gente tem gurizada, tipo, auxílios das mulheres que a gente formou na penitenciária que vieram fazer o curso porque a mãe falou que era legal e aí descobriram que o e-commerce era o buzz do negócio, transformaram a lojinha da avó num e-commerce e agora está tudo bem. Então, como é que a gente, tipo, tudo isso parte de um fato. Existe um gap. Como é que a gente hackeia ele para enfiar diversidade, para enfiar impacto social aí no meio? Muito legal, muito legal. O cara até aqui comentou que ela falou foi mais uma constatação, acho, do que uma pergunta, mas é isso. É isso. É o tipo de afirmação e constatação que vale a pena a gente entrar também, né? É isso. Perfeito. E, Camila, minutos finais aqui e eu acho que você se colocou numa posição, se coloca numa posição de influenciadora como ativismo também, abraçando todo esse lado desse gap entre homem e mulher no mercado de trabalho, especialmente no mundo da programação. Mas eu acho que vale bastante a pena falar que, além de toda essa causa, toda a causa que está sendo abraçada, a Mastertech é uma puta escola que ensina programação de alto nível, sabe? Sim. Independente de quem estiver lá, sabe? Então, acho que vale a pena se você quiser contar um pouquinho do que vocês fazem lá e de quem está aqui hoje pode indicar vocês, pode fazer parte, pode conhecer mais. A Mastertech hoje se dedica muito para empresas, né? Então, hoje, 80% do nosso faturamento e operação é para a empresa, que é a parte que quase ninguém vê, né? E a gente olha para isso com muita credibilidade, com muita ciência. A gente olha para a educação com muita ciência, assim, sabe? Como é que eu consigo ajudar o Itaú a digitalizar não só software e hardware, mas conseguir digitalizar humanos, né? Peopleware. Então, como é que a gente pode atualizar Peopleware? Como é que eu posso pegar 5 mil funcionários que potencialmente iam ficar obsoletos no mercado de trabalho porque trabalhavam com mainframe Cobol e colocar eles para trabalhar com Java microserviços, que é um negócio tipo específico. Então, como é que a gente hoje se dedica em achar esses grandes mapeamentos? Os dois maiores que a gente vê é negócio. Então, como é que eu troco essa gestão vertical para uma gestão mais horizontal, mais ágil? Então, ainda há muita formação de métodos ágeis, design sprint, todas essas buzzwords do mundo da inovação, sempre num viés de emancipação e tecnologia, muito. Então, Java, microserviço, a gente fala muito, programação, dá leitura de dados para as pessoas que não são de dados. Então, como é que eu crio uma área de data inside na minha empresa com as pessoas que eu tenho? Como é que eu torno as pessoas, a minha equipe de vendas mais orientada para dados, mais tecnológica? Então, hoje a gente se dedica muito para esses hard skills, com muita ciência e muita gente olha só pelo soft, e está tudo bem, eu não acho que isso é ruim, acho que foi um lugar que a gente se posicionou também de conseguir levar a palavra, sabe? De ser ativista e fazer esse negócio treta virar acessível para todo mundo. Então, muita gente não reconhece, muita gente não reconhece esse pedaço, mas hoje é o que paga nossas contas, é o que sustenta uma empresa há cinco anos. Que legal, que legal. Gente, tinha gente perguntando aqui sobre se isso vai ficar disponível, ele vai ficar disponível eternamente lá na AAA, então até quem quiser conhecer, tem um cupom aqui que é AAA Mastertech, e daí vocês podem usar gratuitamente lá por sete dias, se vocês não quiserem, manda uma mensagem para a gente, que daí a gente cancela não vai ser cobrada em nada, esses três e sete dias para consumir quinhentos conteúdos que tem lá dentro. Camila, que prazer, foi muito massa esse papo. O pessoal já pediu em outro live 2, o retorno, e eu não posso sair daqui sem pedir para você mandar um beijo para o Thiago, para a Silvia e para o Jean, porque eles disseram que são muito fracelos. Eba! Beijo para o Thiago, Jean, e Silvia, a Silvia Pila aqui. E Silvia, yes, yes. Obrigada, gente, um beijão. Obrigado a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje, gente, foi muito massa, espero que tenha sido tão rico para vocês quanto foi para nós, e é isso.